porque o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina acontece depois de amanhã no domingo. Três candidatos lideram as pesquisas. Javier Milley, o ministro da economia Sérgio Massa e a ex-primeira ministra de segurança Patrícia Buric. Vamos conversar ao vivo com Marcelo Favalli, ele está em Buenos Aires, vai trazer todos os detalhes pra gente. Favalli, seja muito bem-vindo, ótima noite a você, ainda o céu está claro aí em Buenos Aires. Conta pra gente qual o clima do país às vésperas das eleições de domingo e trata-se de uma eleição diferente da do Brasil, a sistemática é parecida, as regras são semelhantes ou não? Há muitas diferenças, hein Favalli? Bem-vindo. Bom, ele estava falando, a gente não conseguiu escutar algum problema de áudio, alguma necessidade, uma outra verificação, a gente vai tentar refazer o contato com o Marcelo Favalli, ele está em Buenos Aires, para essa cobertura especial, inclusive, eu convido você que acompanha a programação da Jovem Pan News durante esse fim de semana, uma ampla cobertura das eleições presidenciais na Argentina, são esses os três principais candidatos que nós destacamos a pouco, Javier Milley, que é chamado por muitos de ultraliberal, também o ministro da economia, Sérgio Massa, que é o candidato da situação, a gente lembra que o atual presidente não quis concorrer à reeleição, então ele é o candidato da situação e também a ex-primeira-ministra de segurança, a Patrícia Buriti. Enfim, são muitos aspectos que envolvem a Argentina por conta da situação econômica muito desgastada, muito complicada, uma crise sem precedentes. Então, daqui a pouco a gente vai chamar o Marcelo Favalli, mas é importante também a gente fazer um giro de opinião com os nossos analistas. José Maria Trindade, Zé, você consegue fazer um paralelo? Há semelhanças entre esse pleito na Argentina e as eleições em dois mil e dezoito, antes do José Maria? A equipe técnica da Jovem Pan News refez o contato com o Marcelo Favalli. Agora sim, Favalli, conta pra gente qual é o clima aí na Argentina, em Buenos Aires e quais são as diferenças substanciais entre as eleições por aí e no Brasil? Bom, vou lá, aqui tínhamos um pequeno probleminha de áudio resolvido agora. Daniel, a gente tem que olhar o seguinte, aqui as eleições elas são, podem vir a ser decididas no primeiro turno, diferente do Brasil, porque o primeiro candidato não precisa ter cinquenta por cento dos votos mais um. Com quarenta e cinco por cento, aquele candidato mais bem votado já leva no primeiro turno. Pode acontecer com o Javier Miley que lidera as pesquisas? Pode, mas pelos últimos indicativos, as últimas sondagens, vai ficar realmente pro segundo turno. E ainda tem uma regra adicional aqui na eleição da Argentina. Se o candidato que lidera as pesquisas tiver dez pontos percentuais, se ele alcançar quarenta por cento e tiver dez pontos percentuais à frente do segundo candidato, que estiver com trinta ou menos, também se termina no primeiro turno. Essas são as diferenças substanciais com a nossa eleição no Brasil. Tirando isso, é um voto direto, aqui também existe a obrigatoriedade do voto, então são esperados no próximo domingo trinta e cinco milhões de argentinos nas urnas e falei tanto aqui das enquestas, como eles dizem aqui, as pesquisas, apontam Javier Miley na casa dos trinta e quatro por cento da preferência dos eleitores, seguido por Sérgio Massa, o peronista, atual é ministro da economia e não coincidentemente eu vim pra cá, ó, eu tô na frente do palácio presidencial, Sérgio Massa teoricamente tinha encontros com Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner nessa data, passou parte do dia aqui, ele tá com algo em torno de trinta por cento da preferência em segundo lugar, em terceiro tem Patrícia Buriti, com uns vinte e seis por cento também, segundo as últimas sondagens e a Patrícia Buriti foi ministra da segurança interna, vamos traduzir melhor assim, do antigo governo de Maurício Macri, que foi o último presidente de direita que a Argentina teve antes, agora, da administração Alberto Fernandes Cristina Kirchner. Aqui tudo muito acirrado, não se fala de outra coisa nas ruas, parece um clima de final de Copa do Mundo, já que os argentinos, assim como os brasileiros, também adoram futebol, só que numa disputa de futebol, e como a gente viu recentemente no Brasil, em que nós estávamos muito polarizados, e numa cancha de futebol, como eles chamam aqui, são dois times que vão pra final, aqui nós temos três nomes que podem ir para o segundo turno, é difícil prever quem vai ser o segundo candidato, mas os números apontam com muita firmeza, muita firmeza, que Javier Milley, ou ele leva agora no primeiro turno, com a chance menor, mas no segundo turno, o nome dele é muito, muito provável que esteja nas urnas. Favale, os nossos comentaristas também farão perguntas a você, José Maria Trindade, você Zé? Pois é, Favale, é um momento muito importante para a Argentina, e eles sabem disso, né, é uma encruzilhada, um presidente da república que fugiu da guerra, sabe a que ia perder, e política às vezes as pessoas perdem ganhando e ganham perdendo, esse é um caso que ele deveria enfrentar e perder as eleições honestamente, para mostrar à população aí, a rejeição. O ministro que, da economia, que pede desculpas pelo que fez, quer dizer, fica, é muito, não dá para acreditar em um candidato assim, e é por isso que tudo, em todas as apostas do Milley. E esta economia que ele chama aí, ele é um economista que defende uma economia totalmente liberal, uma economia radical, o fim do Banco Central, então, isso convence os argentinos nessa, nessa conversa aí sobre economia no país? Zé, a tua pergunta tem duas partes, eu vou começar com um traço histórico, tá? Pela primeira vez, desde a redemocratização, depois do fim da ditadura aqui na Argentina, é a primeira vez que um ocupante da Casa Rosada não vai tentar a sua reeleição, e nós temos isso tanto da esquerda como da direita, o presidente Fernandes não tentou a reeleição, foi apontado então o seu ministro da economia, Sérgio Massa, mais por pressão da vice Cristina Kirchner, do que da própria posição do Alberto Fernandes. Mas o Maurício Macri, que foi o último presidente de direita na gestão passada, também não quis tentar a sua reeleição. Os dois têm um ponto em comum, deixaram a presidência depois de quatro anos com muito baixa popularidade, não quiseram arriscar. E aí entra esse personagem, o Javier Milley, que pro resto do mundo se tornou aí alguém eh que chamou atenção pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele faz política, pelos discursos sempre muito inflamados e até um pouco teatrais, mas aqui ele tem atraído principalmente os jovens e jovens do sexo masculino. Mas não tem mágica, é porque são pessoas que estão muito desempregadas, ele toca muito na esperança de um câmbio, de uma mudança tão radical que ele vai gerar empregos e vai gerar um ambiente que vai trazer o investidor estrangeiro. Isso tocou no coração principalmente do jovem do sexo masculino que tá procurando emprego há mais de dois anos e não consegue. O subemprego aqui na Argentina subiu bastante, o emprego formal pouco e quem tá empregado tá ganhando menos. E é claro que quando eu falo de Milley, falo de Sérgio Massa, Patrícia Buriti, esses três que tem mais chances de ir pro segundo turno, né? Que estão liderando as pesquisas, há um ponto em comum em todas as campanhas, inflação, cento e vinte e quatro por cento de inflação aqui nos últimos doze meses.